Oi gente, vamos para a correção da nossa atividade. Por gentileza, participem das aulas. Só vai haver aprendizagem, só vai haver sucesso se todos participarem, tanto nós professores quanto vocês alunos. Principalmente a participação nas atividades, tá gente? Por favor, qualquer dúvida entra em contato, certo? Então, a primeira questão, ele diz assim, quais as principais características comuns a todos os seres vivos? Então, para um ser ser considerado vivo, né, que tem vida, o que é que ele tem que ter? Ele tem que ter composição, ele tem que ter metabolismo. Tia, precisa definir? Não, não precisa. Era só colocar os nomes principais, tá? Ciclo de vida. Ciclo de vida. Reprodução. Interação com o ambiente. Interação com o ambiente. E célula. Então, o indivíduo para ser considerado ser vivo, ele tem que ter essas características. Qual é o ciclo de vida de um ser vivo? Ele nasce, desenvolve, cresce, reproduz e morre. Terceira, diferenciar os tipos de reprodução existentes nos seres vivos. Quais são os dois tipos de reprodução existentes? Asexuada. Asexuado, o que é uma reprodução assexuada? Um único ser vivo origina outros exatamente iguais. Exatamente iguais. Tia, eu coloquei, não coloquei igual, tá aí, eu coloquei parecido, mas tem o mesmo sentido. Tá correto? Tá corretíssimo. Não esqueça nunca que as respostas de ciências, né, elas não precisam estar exatamente iguais. Tendo o mesmo sentido, já tá correto. E sexuada? Sexuada, há a formação de gametas, há a formação de gametas, onde dois indivíduos, né, onde dois indivíduos geram um novo ser parecido, não igual. Isso nós chamamos de variabilidade genética, né? Quarta questão, de todas as características comuns, qual é a indispensável para um ser vivo? O que não pode faltar de forma alguma, que tem que existir? A presença de célula. Um ser só é ser vivo se tiver célula. Quinta, o que são seres unicelulares? Seres, seres com uma única célula. Quem são eles? Batérias e protozoários. O que são seres pluricelulares? Na sexta questão, seres com mais de uma célula? Quem são eles? Fungos, animais e plantas. Sétima questão, o que são seres procariontes? Não possuem núcleo definido. Ou seja, não possuem a membrana nuclear, né? Oitava questão, o que são seres eucariontes? Seres vivos que possuem núcleo definido. Nona questão. Na nona questão, ele pede quais as três partes da célula. Gente, quais são as três partes da célula? Ele pede também que você desenhe, né? Então, nós temos aqui a célula, a membrana plasmática, membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Muito bom. Aí, vem a décima questão. Ele pergunta qual a função de cada uma dessas partes. Se a membrana plasmática é essa daqui, é só a gente observar direitinho, né, gente? E associar. Ela vai controlar o que entra e o que sai da célula. Então, controla, letra A, controla o que entra e sai da célula. O citoplasma, qual é a função do citoplasma? No citoplasma, que é toda essa parte aqui, ó, ela, o citoplasma contém o material gelatinoso, né? O citoplasma, que é o citossol, com as organelas que realizam as funções da célula, ok? E a letra C, né, o núcleo, o que é o núcleo? O núcleo, ele é o local onde fica os genes, né, e o que é que ele é responsável, né? Ele contém o material genético, contém o material genético, ou seja, o DNA e RNA, que são responsáveis, responsáveis... Eita, minha letra hoje tá horrível, gente. Responsáveis pelas nossas características. Responsáveis por nossas características. Aí, a 11, cite as principais organelas citoplasmáticas. Quem são elas? A mitocôndria, são seis, né? Mitocôndria, mitocôndria, o ribossomo, o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático, o lisossomo, o complexo de Golgi. Quem colocou o complexo golgiense também está correto. O complexo de Golgi e o centriúmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. A 12, questão 12. Ele pede a função de cada um, né? Então, qual é a função da mitocôndria? Fornece energia à célula. Aí, letra B. A função do complexo de Golgi. Armazena e lança proteínas para fora da célula. Aí, vem o ribossomo. Letra C. Fabrica proteínas. Letra D. Retículo endoplasmático transporta proteínas de um ponto a outro dentro da célula. Certo? Letra E. O lisossomo. O lisossomo faz a digestão celular. responsável pela digestão celular. Como você tenha colocado? Faz-se a digestão celular. E o centríolo que é o último, né? A última organela que nós falamos. Ela ajuda no movimento dos cromossomos quando a célula se divide. Ou quem colocou participa da divisão celular também está correta, tá? se divide. Ou participa da divisão celular. Pronto. Nossa correção, certo? Por gentileza, pessoal, participem, tá? Participem. Não haverá atividade hoje, tá? Então, por gentileza, corrijam com atenção. Beleza? não haverá caramba. Pronto. E aí Obrigado.